Agora eu vou conversar com Edrey, popularmente conhecido como Edrey do Poço 2600. Edrey, a gente noticiou aqui já há algumas semanas que você seria o sucessor natural à vaga de Samuel Cavalcante, vereador caçado na Câmara Municipal de Mogi Mirim. Isso porque, no entendimento de um especialista ouvido pela Mogi Play, à época, você, por se manter no partido, mesmo sendo o terceiro suplente, seria o detentor da vaga. Porém, a Câmara, na semana passada, convocou o baiano do Planalto, que é o primeiro suplente, que trocou de partido no início deste ano, no mês de abril, e a Câmara convocou ele, ele apresentou os documentos, e há pouco nós recebemos um texto da Câmara, informando que será dado posse para o baiano do Planalto hoje. Muito boa tarde, obrigado por atender a Mogi Play, queria saber como é que você vê toda essa situação. E realmente foi convocado o baiano para estar assumindo como o primeiro suplente, e só que o mesmo não faz mais parte do partido. Mas isso não convém a minha pessoa estar ajudando, se é ou não é. E como a própria justiça pediu, para estar protocolando junto à justiça estadual, o que é para ser feito, para quem é o direito da vaga, se é do partido ou se é da pessoa, do candidato. Então, no nosso entender, é a cadeira do partido, entendeu? E se a gente for pela sucessão, é o nosso entendimento. Então, estamos aguardando a resposta da justiça, que creio que nos próximos dias vai estar dando o parecer favorável ou não favorável à questão. Tá, Edren. Na verdade, na semana passada, o seu partido, ou você, entraram com um pedido na justiça de tutela antecipada para evitar que um outro vereador tomasse posse antes disso. Mas aí o juiz, como a Câmara ainda não havia convocado, esperava que houvesse essa convocação. E agora, a convocação aconteceu, vocês complementaram os documentos lá na justiça, e ainda esperam esse mandato de segurança, que... Mandato de segurança é algo extremo, né? Uma tutela antecipada. Pode sair a qualquer momento, não é, Edren? Sim, sim. É algo... É uma das forramentas, vamos dizer assim, né, que existe dentro da parte jurídica para estar pegando uma resposta um pouco mais apto, dependendo do caso. Está em andamento essa questão da mandato de segurança, entendeu? Para que seja feito aquilo que tem que ser feito. A gente espera que a justiça seja feita sem briga com ninguém, entendeu, Gil? Não é questão de quem é, quem não é, não. Só cumpra aquilo que tem que ser cumprido, que é para ser um dos papéis do vereador, né? É para ser um papel do vereador. Então, se for para continuar o Baiano, ou entrar o Paulinho, ou ser eu, beleza, estamos aí para aquilo que der e vier. Agora, Edren, há uma... Na verdade, essa decisão sobre a fidelidade partidária, ela foi feita alguns anos atrás, mas essa questão da suplência, não há uma jurisprudência universal, né? A gente tem casos de que o suplente mudou de partido e perdeu a vaga, e aí o outro suplente assumiu, né? Você conhece algum desses casos, por exemplo, ficar para a gente? Parece que o presidente prudente, né? Olha, existem alguns casos, sim. Eu me informei, tem alguns casos de algumas pessoas, o Netinho, se eu não me engano, em São Paulo, a Tami também em São Paulo, que fizeram troca de partido. Então, é uma situação que não existe uma lei certa ou concreta para isso. Então, os juízes tomam decisão em base de jurisprudência, né? Mas é uma coisa meio lógica no nosso ver. E eu dei até um exemplo para um jornal que perguntou, e eu falei, imagina um time de futebol, Gil. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro goleiro, no começo do ano. O primeiro goleiro sai, o segundo goleiro sai. No final do ano, o time é campeão. Quem que é campeão? O terceiro goleiro. O primeiro e o segundo saíram. Entendeu? Então, essa é a questão. Lembrando que a discussão é se a cadeira é do candidato ou do partido. Entendeu? Entendi. Que no verão do partido, inclusive, o pessoal pede para respeitar a ordem do Tribunal Regional Eleitoral. Só que é de domínio público e conhecimento de todos. Se você for entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, quem é vereador é o Samuel. Então, a gente vê que existe muita informação digitalizada nesses sistemas que a gente utiliza no Brasil. Tá certo. André, muito obrigado pelas informações aqui e por atualizar aí essa questão. E colocando bem, claro que não é uma questão de briga jurídica, que você não tem nada contra o baiano, nada contra o Paulinho. Simplesmente está querendo um posicionamento oficial da justiça. O que não houve até esse momento, mesmo porque a Câmara solicitou e a Justiça falou não, isso é com a Justiça Estadual e ela tem que ser provocada para isso. Aí você e o partido estão simplesmente provocando, né, Edrey? Correto, correto. Quero até agradecer o Gustavo, que é o advogado, o Robertinho Tavares, que é o vereador aqui no Magimirim e também presidente do partido, que está dando assessoria aí para a gente e vai dar tudo certo. Tá certo. Muito obrigado. Conversamos aqui com Edrey do Poço 2600, Edrey Solokovic, ele que seria aí, é o terceiro suplente, mas continua nesse partido, continua no partido PL, denominação do antigo PR. O PR mudou de nome e aí o Partido Liberal acaba sendo o natural para a vaga.